Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer Vejo o próprio fogo, não há força pra deter Me derreto, tonta, toda pele vai arder O meu peito em chamas, solta a fera pra correr Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer Vejo o próprio fogo, não há força pra deter Me derreto, tonta, toda pele vai arder O meu peito em chamas, solta a fera pra correr Unhas cravadas em transe, latejo, roupas jogadas no chão Pernas abertas, se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão Meu temporal me transforma em louva, presa você vai gemer Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir Pra foder, pra foder, pra foder Olho pro meu corpo, sinto a lava escorrer Vejo o próprio fogo, não há força pra deter Me derreto, tonta, toda pele vai arder O meu peito em chamas, solta a fera pra correr Unhas cravadas em chamas, solta a fera pra correr Unhas cravadas em transe, latejo, roupas jogadas no chão Pernas abertas, se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão Meu temporal me transforma em louva, presa você vai gemer Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir Pra foder, pra foder, pra foder, pra foder Pra fuder, pra fuder Pra fuder, pra fuder, pra fuder